Olá pessoal, bom dia para vocês, bom dia meus seguidores Bom dia, obrigado também pelos cliques aí que está gostando sempre dos vídeos Eu quero dar uma dica excelente, essa aqui eu estou vivenciando Já comecei a adotar esse sistema para você não ficar nervoso O seu engarrafamento, para acabar com aquela ansiedade, aquela taquicardia Quando você vai pegar a direção Bom, existe um aplicativo, o aplicativo Easy Que ele faz uma rota para você, ele traça a rota para você No momento em que você digita o endereço na qual você deseja ser guiado E a partir daí, ele vai traçar uma rota Eu estou aqui num super engarrafamento, velho Altamente Mas eu posso ter certeza de uma coisa Que eu vou chegar no tempo estimado Então eu tenho hoje um compromisso às 8 horas Às 8 horas eu tenho um compromisso São exatamente 7 horas e 42 minutos E eu tenho para chegar 11 minutos para chegar até o meu destino Então olha, quando tiver com esse engarrafamento Que você fica com o coração na mão, aquela coisa toda Faça um planejamento, gente Faça um planejamento no Easy, na sua residência Qual é o horário que você tem que chegar E já calcule o tempo estimado Daí você não vai se preocupar com mais nada Eu estou aqui seguindo o fluxo, tranquilo Eu sei que eu não vou chegar Não vou chegar atrasado no meu local onde eu marquei as 8 horas E eu estou aqui tranquilo Pode estar parando aqui Você vê que o sonho está parado Mas tudo isso já está calculado E eu vou chegar exatamente em 11 minutos lá No meu local Que ainda falta 15 minutos para as 8 Então você vai chegar com 5 minutos ainda de folga Aprenda a utilizar esse aplicativo E você vai ser muito mais feliz no trânsito Fazendo o seio, pegando a sua faixinha Sem querer ficar cortando, ultrapassando Com aquela ansiedade E eu estou atrasado Esse vídeo aqui vai ajudar muito vocês Tá bom? Eu vou fazer com mais calma Um vídeo Ensinando vocês a utilizar o programinha O Easy E fazer essas previsões de horário Que eu estou passando para vocês Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês E não esquece de dar aquele legal Que isso ajuda muito o canal Que legalzinho, por favor E compartilhe para algum amigo seu Que não conhece ainda esse recurso E você vai ver o quanto vai ajudar a tua vida Você não vai ter mais aquela ansiedade Tá bom? Um grande abraço para vocês E até a próxima, gente